Tcharam! Olha quem tá aqui! Sou eu! Olha onde eu vim parar, crianças! A Proi Stephanie não aguentou a saudade do colégio e vim aqui matar a saudade e também mostrar um pouco do colégio pra vocês. No final a professora vai fazer uma filmagem lá da nossa sala, da sala da Pro Susana, pra vocês matarem um pouquinho da saudade, tá? E hoje é aula do Ei! Quinta-feira! Quem tá ansioso esperando a aula do Ei? Olha lá, nossos amigos! Então, aí agora a professora vai dar continuidade à história da Cobra Tatá e do amigo Croco, o valor da amizade. No final a professora tem uma surpresa. Ah! Também a professora vai explicar pra vocês, mais pra frente, pra vocês fazerem objetos, instrumentos musicais, utilizando... Por falar em reciclagem, a gente tá reciclando bastante coisa, né turminha? Então, lá vai mais uma função das garrafas PET. A professora tinha uma garrafa de álcool vazio em casa, peguei uma fita, um durex colorido que eu tinha. Colorir pode passar esmalte, o que vocês preferirem, o que vocês tiverem pra colocar de adereço. E aí a professora colocou lentilha, mas vocês podem colocar pedrinhas, o que você tiver. E fazer de chifalho, latinhas, tem latinhas de leite, latinhas... Quatro, se vocês tiverem, pode pegar uma colher de pau e fazer de tambor. Dá pra colocar tampinhas, sabe aquelas tampinhas de garrafa... Como chama aquela garrafa de vidro? Ela tem uma tampinha metálica. E aí dá pra fazer um pandeiro, a professora vai mandar várias ideias pra vocês, tá bom? Confeccionarem os instrumentos musicais. Certo, turminha? Porque no final tem uma surpresa, tem uma música muito legal e uma participação especial de várias pessoas que vocês conhecem. E eu tenho certeza que... Então, turminha, agora a professora vai contar continuidade à leitura. Então, peguem o seu livro lindo. A professora vai começar aqui, na página 41. A cobra tatá descobre o valor da amizade. Mas antes, como eu vou contar essa história sem a cobra tatá e o croco? Ah, eu vou pegar. Só um minutinho que eu vou pegar. Vem, tatá! Ah, e você vai fazer o croco novamente pra gente nessa história. Assim fica mais divertido, não é verdade, turminha? Não é um jacaré? Você vai fazer de conta que é um jacaré, tá bom? Então, vamos lá. Então, página 41, turminha. Tatá e Croco chegaram quando Ararajuba ia apresentar os competidores que já estavam na linha de largada. Os dois vinham correndo e Croco foi logo gritando. Espera aí! Espera aí! Nós já estamos chegando, Ararajuba! Todos aplaudiram, pois queriam ver todas as duplas competirem. Seria mais emocionante. Pepita e Mina olharam com olhos arregalados, uma para a outra, e cochicharam. Eu não acredito que ela veio. Ah! Mas veio e ainda conseguiu o desengonçado do Croco como seu parceiro. Na página 43, Ararajuba anunciou a prova. Ararajuba disse, com muito orgulho apresentam os competidores Tatá, a Cascavel, e Croco, o crocodilo. Mina, a iguana, e Pepita, a ariranha. Babu, o jaburu, e o castor, Dinho. Ela disse, cada dupla decide quem vai começar. O primeiro leva o bastão até a linha de chegada, e o outro irá esperar lá. Pegará o bastão pela boca, e voltará para a linha de largada. Quem chegar primeiro, vence a prova. Aí a Tatá disse, Croco, você que vai primeiro, que eu espero você lá e volto com o bastão. Mas lembre-se do que combinamos. Aí o Croco disse, deixe comigo, Tatá. Croco, Mina e Babu começaram a prova. A Ararajuba começou. Prepararam? Um, dois, três e... Já! Croco estava tão concentrado, tão concentrado, que foi o primeiro a sair. Vai logo, Mina! Vai logo, Mina! Na página 45, Mina saiu tão desajeitada, com o grito de pepita, que até Babu disparou na sua frente. Ela disse, eita, me dei mal! Aí o outro, tenho que correr, tenho que correr! Croco chegou na frente. Todos queriam ver como o Tatá pegaria o bastão com a boca, sem machucá-lo. Mas, como haviam combinado, ele colocou o bastão no chão, e Tatá, mais que depressa, pegou e saiu correndo. Que espertinhos! Babu chegou logo em seguida e já gritou. Corre, Dio! Corre! Puxa que iguana desajeitada! Vamos rápido! Vamos mais rápido! Página 47 Mina e Pepita brigaram tanto que acabaram desistindo da prova. Chegamos! Chegamos! Tatá chegou em primeiro lugar. E assim, a dupla que muitos acharam que não tinha chance de vencer, ganhou a competição. Viva! Ganhamos! Ganhamos! Os familiares de Tatá, chocoalhando seus chocalhos, gritaram. Parabéns, Tatá! Parabéns, Croco! Aí o professor Corujão... E o professor Corujão disse, e agora, entrego para vocês, Tatá e Croco, até o cachorro ficou feliz que vocês venceram, essa chave para abrir o baú. Parabéns, Tatá! Parabéns, Croco! Aí a Ararajuba falou, gostaria de chamar os vencedores para o pódio. Eles receberão do professor Corujão a chave do baú. Vamos para eles! Aí o Croco... Olha aqui na página 49, olha lá o Croco. Croco abriu o baú e Tatá pegou duas medalhas. Que lindo! Olha lá, Tatá com as medalhas. Aí o Corujão disse, lembre-se, amiguinhos, o prêmio da prova é a medalha, mas o tesouro é o segredo que está nela, que está escrito. Leiam esse tesouro para que todos possam conquistá-lo. Que lindo! Juntos, Tatá e Croco leram o que estava escrito nas medalhas, juntinhos. Eles leram, quem aprende a respeitar e a valorizar os outros, certamente um grande tesouro ganhará, o tesouro da amizade. Ai que lindo! Tatá aprendeu que não estava sozinho. Tinha uma família e seu amigo Croco. Mina e Pepita, que de longe assistiam, foram embora. Com muita vergonha, pensando que precisavam encontrar o tesouro da amizade. E você, amiguinho, encontrou o tesouro da amizade? Agora vamos ficar com uma música tesouro da amizade. Música Quem tem um amigo, levante a mão Quem tem um amigo, levante o pé Quem tem um amigo, bata palmas Quem tem um amigo, dá uma baixadinha Quem tem um amigo, dá uma rodadinha E abrace logo seu amigão Preste muita atenção no que eu vou dizer Um amigo nos ajuda Sim Um amigo nos elogia Sim Um amigo nos incentiva Sim Por isso a amizade vale ouro Quem tem um amigo, tem um tesouro Por isso a amizade vale ouro Quem tem um amigo, tem um tesouro Ei Quem tem um amigo, levante a mão Ei Quem tem um amigo, levante o pé Quem tem um amigo, bata palmas Quem tem um amigo, dá uma baixadinha Quem tem um amigo, dá uma rodadinha E abrace logo seu amigão Preste muita atenção no que eu vou dizer Um amigo nos ajuda Sim Um amigo nos elogia Sim Um amigo nos incentiva Sim Sim Por isso a amizade vale ouro Quem tem um amigo, tem um tesouro Por isso a amizade vale ouro Quem tem um amigo, tem um tesouro E quem tem muitos amigos Muitos tesouros, muitos tesouros Ah, meus amiguinhos, eu amo vocês O revezamento da amizade Antes de brincar, vamos preparar um instrumento musical Você vai precisar de um potinho de Danone Arroz, feijão, milho ou até mesmo pedrinhas E fita crepe Encha o pote com o arroz ou elemento que você escolher E depois feche com a fita crepe bem reforçada Reserve e bora brincar Essa é uma corrida diferente, adaptada Amarrados com o barbante O objetivo é cruzar o espaço de uma ponta a outra De frente e de costas Fácil demais? Que tal colocar alguns obstáculos? E ainda andar de costas tocando os instrumentos É muito mais fácil enfrentar as dificuldades Juntos de um amigo, não é mesmo? Que tal relembrarmos a canção Tocando os nossos instrumentos E se tem o amigo, levante a mão Que tal relembrarmos a canção E tem o amigo que me mande o pé E tem o amigo que me mande o pé E tem o amigo que me manda mal mais E tem o amigo que me amaixadinha E eu não te amo, seu amigo